Olá pessoal, olha o que eu trouxe pra gente hoje, é uma tiarinha muito fofa que eu tinha e resolvi restaurar. Ela tinha uma pecinha quebrada, eu tirei e olha aqui, com retalho a gente vai fazer essa florzinha de fuxico. Vem fazer comigo, vamos lá? E vamos para os materiais. Vou usar esse copo como medidor de círculo, achei um tamanho bom. Dois tipos de retalho, com esse retalho aqui eu vou fazer as pétalas, esse aqui eu deixei para o miolo. Uma tiarinha, essa aqui gente tinha um outro aplique, estragou, tirei, estou reformando ela, olha que legal. Uma caneta, tesoura, linha e que tenha duas agulhas já com linha, do jeitinho de trabalhar. E vamos começar, vamos fazer um círculo desse, que é o miolo. E para a flor são cinco pétalas. Aqui ó, já risquei os cinco e aqui um, agora vou começar a cortar. Uma tesoura boa hein gente. Ó, agora já estão cortadinho todas as pétalas. Agora vocês cheguem pertinho para vocês verem que eu vou costurar, tá? Vou começar pelas pétalas, as cinco e depois a gente vai para o miolo. Vamos começar a costura. O primeiro passo é dobrar duas vezes, ou dobrar em quatro. Assim. E vamos fazer aquele ponto bem básico, que é o vai e vem. Eu nem estou tirando a agulha. Consegue visualizar? Olha aqui. Onde a agulha está, a linha vai passar. Tá? É bem prático. Eu dobrei a linha em quatro, para não ter risco dela arrebentar. E dei um nono pontinho. É isso aqui que nós vamos fazer com as cinco pétalas. Para a próxima, da mesma forma. Dobrei quatro. Dobre. E dobre de novo. As cinco pétalas já estão todas juntinhas. Agora a gente vai fazer o arremate. O arremate nada mais é que juntar a primeira pétala com a última. Vamos puxar para franzir, ficar bem bonito. Lacei meu dedo. Aqui ó. A primeira pétala e a última juntinhas. Pronto. Já dei dois nozinhos atrás. Aqui está a nossa flor. Olha que fofinha que ela está ficando. Muito prática, não é meninas? Só pôr a agulha para trás. Só pôr a agulha para trás. Puxando aqui. Prontinho. Já pode cortar e vamos fazer o miolo. Agora nós vamos para o miolinho. Mas como a gente quer que ele seja bem delicadinho. Pequenininho aqui no meio. Eu vou fazer uma... Vou dar uma sugestão. Olha. Nós vamos dobrar em quatro. Como se fosse fazer uma pétala. E vamos dar uma diminuída. Pode dobrar até em oito. Tirar um dedinho. É pouca coisa, mas já vai dar resultado. Para o mioli ficar bem delicadinho. Assim. Aí nós vamos fazer um... Alinhavar em volta dele todo. E fazer um fuchiquinho bem delicado. Eu já alinhavei ele todo. Já comecei a puxar. A gente vai puxando bem devagarzinho. Assim. Para ele ficar bem fechadinho. O miolinho. E no final a gente vai fazer igual fez com as pétalas. Já acabei de finalizar o nó. Agora é só cortar a linha. E o nosso miolinho está pronto. Dá uma leve aparada. Aqui só nessas linhas. Olha aqui. Como que ficou o nosso miolinho. Olha a nossa flor. Show que ficou. Próximo passo. Agora nós vamos colar. O miolinho aqui. Apertar bem. Cola quente. Eu gosto de passar cola bem no miolinho. Não gosto de passar muito na beirada não. Para ficar cheinho mesmo o nosso fuchico. Olha que fofinha a nossa flor. Próximo passo é colar ela aqui. Eu vou colar a flor no arquinho. E aqui no fundo eu vou colar um círculo pequenininho. Aproximadamente do tamanho desse fuchico. Só para segurar no arquinho. Aqui e colar um círculo assim de tecido. Pode ser de qualquer tecido. Eu vou usar esse retalhinho mesmo da flor que sobrou. Falei o círculo mas pode ser o quadrado também. É só para segurar. Então cortei o retalhinho. Está vendo? Tem mais ou menos o tamanho do miolo. Para a gente saber que vai ficar escondidinho aqui atrás. Para que? Ele vai servir para poder colar melhor. Ajudar a colar melhor o nosso arquinho. A próxima coisa é passar cola. Eu gosto de passar uma tirinha assim mesmo. Que é mais ou menos o formato que vai ficar no arquinho. Não vai pegar só em um lugar. Dá um apertadinho mesmo para ficar bem colado. Aí eu venho e faço um círculo. Mais ou menos do formato, né? Desse acabamento. Prontinho. Coladinho. Bom que cola quente seca rapidinho. Está aqui prontinha a nossa tiara. Só para vocês verem como que ficou. Olha que linda. Eu gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Até breve. Tchau.